Pega uma pergunta aí, Jean, vambora. Não, eu achei uma boa aqui, que é do Francisco. Como vocês percebem se uma ação está descontada? Ô, Francisco, o que acontece que a gente vê muito acontecendo e que é um grande erro de quem está no mercado, e isso aí, a maioria das pessoas que estão no mercado hoje comete esse erro, elas têm uma fixação gigantesca de saber quanto vale uma empresa. As pessoas, elas acham que elas têm a capacidade de avaliar melhor do que o próprio dono, do que qualquer outra coisa, quanto uma empresa vale. E, na verdade, a gente não tem nenhuma pretensão de saber se uma empresa vale 10 reais, 20 reais. Esse não é o nosso ponto. A nossa ideia é o seguinte, a gente faz a seguinte analogia. Você está andando na rua, de repente você vê uma pessoa que você bate o olho e fala, cara, essa pessoa está acima do peso. Então, você não precisa saber se aquele cara está pesando 200 quilos, 250, 201, 230, para saber se ele está acima do peso. Então, basta você bater o olho que você sabe. Então, com as empresas é a mesma coisa. Quando você tem uma familiaridade com a empresa, estudou, você acompanha a empresa de perto, você consegue bater o olho e saber se aquilo está descontado de alguma forma, se ela tem o que a gente chama de margem de segurança. Então, a gente trabalha com um retorno em cima do capital investido de 6% em dividendos como uma margem de segurança. E você pode colocar o quê? Uma margem de segurança maior, se você quer ser mais exigente, ou menor. Então, a partir daquele retorno que você tem do capital, percentualmente, no caso 6%, mais ou menos, você fala, cara, essa pessoa está acima do peso, está abaixo do peso, como é que está? Então, você vai balanceando e vai ajustando através de uma avaliação relativa, sem necessariamente você falar, é exatamente esse preço que vale. Então, é isso que a gente faz. Então, a gente pega informações de mercado, no geral, muitas vezes, que estão disponíveis para todas e são ignoradas, e a gente calcula algumas coisas simples, que é a aritmética básica. Então, você pega o Banco do Brasil, que no início do ano, no final do ano passado, estava custando R$28, abaixo de R$30, no geral, já tinha declarado um payout de 40%, já tinha soltado um guidance, eu acho que era de R$27 bilhões, mais ou menos. Então, isso já estava dando um dividendo ali, mais ou menos, uns R$3,50, R$3,80, se não me falha a memória. Se você pegasse esses R$3,80, R$3,50 e dividisse pelo preço da cotação naquele momento, você ia ter pelo menos em torno de 10% de retorno em cima do seu investimento em dividendo. Cara, então, se eu tenho uma métrica mínima de 6% e eu estou tendo um retorno de 10%, eu não preciso saber o preço exato para saber que aquilo é um investimento interessante no momento.